Vamos embora meu parceiro, to chegando, sai da frente Zeruela, to chegando Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, como vocês podem ver, hoje trago para vocês a primeira partida, a primeira gameplay aqui no canal Com o Max, isso aí o novo herói do Arena of Velo Cara, já joguei algumas partidas com esse herói antes e to curtindo ele demais Vamos ver se eu consigo jogar bem nessa aqui também Nas partidas anteriores, joguei 3 partidas com esse herói e nas 3 consegui MVP Coloca aqui para o Yon subir, porque ele está vindo aqui, cara, ele não percebeu que está invertido Agora sim ele está subindo, deixa aqui porque aqui é o top, o Arthur já está aqui Senão ia ficar no 2 contra 1 e na nossa bot lá ia ficar na desvantagem Vamos aqui contra esse Arthur, bom início de jogo, ele já foi, já sofreu muito dano Galera, se possível já ganho com o joguinho agora, de início Conte mais com essa força da galera do Arena of Velo aqui no canal Ih, rapaz, foi por pouco, hein? Sofreu muito dano Olha, rapaz, vou pressionar, vou pressionar, ele vai correr, eu pego ele do outro lado Ih, acabou o Wave, acabou o Wave, corre, corre, Jeff Ah não, mentira, mentira, o Zil chegou aqui Acabei dando mole e o Zil teve muita, muita, muita sorte, cara Ter me encontrado ali naquele momento Mas sem desespero, cara, sem desespero Essa foi uma jogada de sorte deles Com um pequeno vacilo, meu, mas não vai acontecer mais Vocês me conhecem, agora que eu vou descer a madeira nesses moleques, rapaz Aqui é pau de dani doido, rapaz Tem que ter paciência, vamos lá Vou ficar agora mais safe, tomar mais cuidado Só que não estou preocupado, acho que o jogo vai ser tranquilo Falando nisso, ao Zil É hora de descontar na mesma moeda, hein, parceiro Descontar na mesma moeda Ele teve sorte, também teve sorte Tá aí, calma Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui rapidão Bora só farmar por enquanto, bora só farmar Beleza, já recuperamos aqui o prejuízo Morri uma e matei outra Isso aí, vamos embora, galera Eu estou curtindo demais o Arena of Velo Estou muito feliz que vocês estão aceitando esse game aqui no canal Quero trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui do Arena of Velo Então, por favor, não esqueça de gancar o joinha De compartilhar também com seus amigos Vamos sair daqui Compartilhar os vídeos aí com seus amigos Manda lá nos grupos Que ajuda demais Sai daí, Colorado Sai daí, meu fio Você está miado, o Zil aí vai te bagaçar todo, rapaz Bora lá, bora farmar Olha, ele está pegando ali o passarinho Vamos tentar pegar primeiro Pegamos, viu Pegamos, viu É só combar certinho, rapaz Só combar certinho Vai dar ruim para eles Isso Ai, meu Deus Aute, aute, aute Ah, demorei muito, demorei muito Cara, melhor cancelar, melhor cancelar Cancelar que eu vou parar debaixo da torre, meu parceiro Essa ultimate dele, ele consegue ir para qualquer local, cara Eu gostei demais das habilidades desse herói Porém, a ativação dela ali é um pouquinho demorada Ele demora um pouquinho para acelerar Então tem que tomar cuidado Saber a hora certa também de cancelar a skill Para não acabar se matando, cara É, tem que tomar cuidado É um herói maneiro, gostei demais dele É um herói que vai ser muito utilizado no competitivo Porque ele realmente, você precisa fazer alguns combos legais ali Você precisa ter um bom domínio do herói e do jogo Gostei demais e vou comprar, sem dúvida alguma Comprarei esse herói Até agora não comprei Estou aqui com o período de teste Mas vou comprar ele para jogar minhas partidas ranqueadas Vai ajudar demais Ele está sendo bem utilizado aí Como top lane e também na jungle Utilizei na jungle, deu muito certo Ele tem um poder de aproximação muito bom com a sua ultimate Então, se a situação estiver complicada na bot Ele estiver na jungle ali próximo ao top Ele pode ir até a bot sem problema algum com sua ultimate Ele pode chegar e ajudar os amigos em momentos difíceis com facilidade Então, ele na jungle funciona bem Ele no top também, por ele aguentar a porrada Ele aguentar a porrada e também aplica bastante dano Tem uma mobilidade bacana Gostei demais do Max E sem dúvida alguma vai ser um dos heróis mais jogados por mim, cara Opa, melhor recuperar o life Ixi, recua mesmo Eu tenho aqui base, porém agora está um pouco complicado Ah, tem um life aqui Eba De ajuda aqui, porque a situação está um pouquinho complicada Vamos recuar aqui É maneiro demais Tem um herói que é uma criança, cara No fim, é uma criança Para quem não está observando direito Essa aí é uma roupa É uns braços mecânicos aí Com essa mochila que ele tem Mas se você observar É um menino galeguinho, rapaz Maneiro demais, cara Curti muito essa skin Vamos embora Quem aí já comprou o Max? Eu acredito que todo mundo já deve ter comprado O herói está muito maneiro Bora descer aqui rapidão Quem está pegando certo Está mal posicionado Não, não deu para pegar não Só farmei mesmo aqui Colorado vai pegar? Quase que ele pegou, hein? Deixou minha daço E o Arthur foi abatido Ó Quer dizer O Iorn foi abatido Eita lasqueira Gota serena Dá uma recuada aqui, parceiro É, situação está um pouquinho complicada 4x4 Eu consegui recuperar Consegui recuperar meu frag aqui Eu estou com 3x1 Mas não importa meu frag O importante é da equipe, cara Vamos lá Tem que ajudar a equipe a vencer E tem que vencer bonito Ficar recuado aqui um pouquinho O Zil está na vantagem por enquanto Esse passarinho vai ser dele, cara É, tentei me aproximar ali Demorei um pouquinho Deveria ser um pouco mais rápido ali Eu acho que conseguiria pegar Mas já era Tem nada por aqui Sentinela já era Vai aparecer daqui a pouco Sentinela Bora só farmar Que o Arthur já está se aproximando Eu tenho que tentar levar essa torre, cara Para poder ajudar as outras rotas Vou levar essa torre agora Não tudo ou nada, hein Está quase caindo Ah, vai dar para levar tranquilo Eu estou sozinho O Arthur está longe Ó, o Arthur pelas costas Vem na P aqui Mas a torre eu levo A torre eu levo Boa wave A tropa ali levou Acabei morrendo Infelizmente acabei morrendo Mas a missão foi concluída com sucesso A torre caiu E o objetivo é o que importa aqui no jogo 13 segundos para renascer Está um jogo complicado Só eu estou matando por enquanto Parece que nosso ADC não é dos melhores Só está morrendo Só está morrendo Não está matando de ninguém Ele tem que ficar mais recuado O Oligame é um pouquinho muito É um pouquinho não É bastante complicado para o Yorn O Yorn é um herói que cresce bastante No decorrer do jogo O late game lá Ele fica muito forte Quando ele está com Attack Speed ali No máximo aí Meu parceiro É difícil de segurar Ih, pera aí Vamos só segurar aqui Vamos só segurar aqui Que dois contra um Vai dar ruim para o meu lado Opa, olha a treta rolando lá embaixo Pera aí, pera aí Vamos ficar de olho Calma aí Boa, 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 boa Não precisou de ajuda não Precisou de ajuda não Está tranquilo Toda forma Estou com minha ult aqui Para ajudar Se for preciso Ixi O Yorn vem seco mesmo Ele não quer saber de nada Já chega entrando na briga Sorte dele Que não tinha nada ali Eita Errou Cadê o Zil Cadê o Zil Vai vir Veio, veio Veio todo mundo Eu bato e saio da briga Quando soube Está bem, né Não, deixa eu ajudar aqui O Yorn que é melhor, cara Pronto, pronto Ele deu last hit ali Sem problema Ele realmente tem que matar Bora, bora que dá Não deixa ele matar mais ninguém, não Isso Agora é a torre É a torre, é a torre Boa, boa, boa Pega o Yorn Boa, matou O Yorn matou O Yorn matou Foi o Yorn que matou esse daí Exatamente Boa, Yorn O time está jogando bem, hein 7 minutos de jogo Estamos vencendo de 10 a 7 Dessas 10, 5 eliminações foram minhas Então Estou matando bastante até, hein Estou indo bem, estou indo bem Apesar daquele vacilo no Holy Game Mas o Max é um herói excelente Estou jogando, gostando muito De jogar com ele, cara Tenho que comprar logo esse herói Para jogar ranqueadas com ele Dá para puxar o demônio, hein Ou não Melhor deixar quieto, né Melhor deixar quieto Pega agora não, colorado Deixa para mim aqui, velho Está nível 13, capítulo Olha, a treta está rolando, menino Vá lá, meu Deus do céu E eu estou aqui no meio fazendo estrago Foi um, viu Agora dois, viu Eu pego O Arthur é meu O Arthur é meu Demora a acelerar, parceiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos entrar aqui no mato Vamos entrar aqui no mato Vamos teleportar Ixi, tem um cara ali Espera aí, será que ele vai vir? Não veio não Eita, eita Não, espera aí, espera aí Não me viu não, me viu não Vai-se embora, capeta O cara está full Está com red Meu Deus do céu Se ele entrasse nesse mato aqui Eu estava alinhado, parceiro Dei muita sorte dele não ter me visto Agora vamos lá Para a bot ali Farmar Porque tem uma wave muito grande ali Olha Situação ali está tensa Mas estou sem minha ult Por enquanto Eles têm que se virar sem mim Porque eu tenho que levar Essa wave aqui antes Boa Mata mais um Ah não, já morreu todo mundo É Mas está legal, está legal Pelo menos aquela torre Não caiu ainda Porém, vai cair agora Agora cai Pronto, vamos descer Opa, não, não Melhor limpar essa wave logo aqui Pronto, pronto Estou recuando Estou recuando O Arthur está vindo aqui Apesar que tem uma vantagem Sobre o Arthur Mas o problema é Se ele não estiver sozinho Provavelmente não está Guardar aqui Olha a treta lá embaixo Já estou vendo Minha ult já foi utilizada Coloca aqui no zil Vamos embora, meu parceiro Estou chegando Sai da frente, Zeruela Estou chegando Esse também é meu Vamos pegar agora Do mid ali Tem outro mid Vamos lá Boa, boa, boa Sininho já pegou Mas tem o Arthur aqui Vacilando, rapaz Bora, Arthur Tem que fight, Arthur Ah, fugiu Olha o outro aqui Esse é meu Boa Mais um kill Dez eliminações já Show de bola Esse herói está excelente, cara Excelente Ali Perdemos poucas coisas Isso é excelente Ih, não pode perder aquela não Ah, mas já era Já caiu É, até que tentei Mas não deu certo Porém, larga ele aí E vamos nessa treta aqui abaixo Isso, meu parceiro Olha o Zio Olha o Zio aqui Olha o Zio aqui Olha o Zio aqui Olha o Zio aqui Ah Espera, meu Eu acho que é, cara Acho que agora a Vitória sai Tem três deles vivos Ih, não Todo mundo renasceu agora Só tem o Zio, cara Só tem o Zio ali Tem que tomar cuidado Calma, calma Que eu estou chegando Ninguém morre aqui Aqui ninguém morre, meu compadre Aqui ninguém morre Eita É Ninguém morre Nem da equipe adversária também Vai, vai, vai Ataca, ataca Vou fazer a frontline GG Boa vitória Excelente vitória Conseguimos sair aqui Vitoriosos Dessa vez Nessa partida aqui Foi um excelente jogo Para ser sincero Foi um bom jogo Então é isso, jovens Obrigado demais A quem assistiu esse vídeo Até aqui Não se esqueça de avaliar E compartilhar com seus amigos E inscrever no canal Se você for novo aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau